Não, tá certo, Mike, você tem que casar mesmo, tem que ser feliz, eu que vou ficar pra titio Alegria, mano, muito feliz, casado, alegria demais Eu que virei titio, galera Fih, já tá na hora que você casar, hein, já tá aí Quer casar não, quer casar não, casar não dá XP, velho, como que eu vou ficar jogando Minecraft casado, velho, tá louco? Você é bem mais velho que eu, ainda é casado Mentira, que ano que você nasceu? Ué, nasci em 97, você nasceu em que ano? 95 Nossa Não, nem vem, nem vem, dois anos é nada Nem vem, nem vem Fih, sabe qual que é, ó Não Sabe por quê, Mike? A idade boa de casar é uns 35 anos Tá louco Lógico Você vai ter filho com 40? Ô, vambora Não, 40 a mulher já não consegue ter filho mais não, já é muito difícil Não, consegue, pô Não Consegue, existe suas maneiras aí Ó, vou ter filho quando eu tiver 30 anos, já tô avisando já Eu tenho agora 23, daqui a 4 anos eu vou ter filho Tá, então, com 30 anos eu vou ter filho, com 30 anos eu vou ter filho, tá isso, pronto, esse é o papo Daqui a dois anos Caraca, daqui a um ano Daqui a um ano, velho Vou ativar o modo desespero, tá ligado? Daqui a pouco Vou ativar o modo sobrevivência, tá ligado? É, continuar a... 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 a li... 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 linhagem, sabe? Daqui a pouco eu tô desesperado, velho É, vou tá na padaria, alguém... a menina me olhou e eu já... quer casar? Se você for ter filho com 40 anos, quando seu filho tiver 20, você vai ter 60, você vai ser um velho já Eu não vou ser tão velho assim, porque eu tenho cara de novo, eu vou ter um cara com 60 anos, mas eu vou estar com um cara de 40, então vai estar de boa, tá ligado? Você já é velho, viu? 60 anos você não consegue nem chutar uma bola Caraca, é verdade, velho Mas eu vou estar jogando Minecraft, dá pra jogar Minecraft com 60 anos, de boa, de boa fazendo live com 60 anos Ah, tá tranquilo, não dá? Até parece que alguém quer ver um velho jogando Minecraft Jogar pack, packzinho, tá ligado? Tazercraftzinho, o canal, entendeu? Eu e meu filho, gravando vídeo, né? Tá maluco, né? Eu queria ver um velho jogando Minecraft O que a gente tá falando, mas que era a gente consertar a favela, pô